Grande jogo, vai jogar na arameda, jogou na ar, se se tenta, bateu, se se chuta de qualquer maneira, pra fora. Vai chutar, foi falta, vai jogar na ar, grande jogo aqui na Vila Brandina, tentou, batista, foi pra fora, bom dia João, seja bem-vindo amigo, obrigado pela presença, bateu pra fora, grande jogo aqui na Vila Brandina, arena Vila Brandina, foi travado, a mira tenta, cara foi a marcação, cara foi a marcação, tá no domínio da bola, tentou sair, ganhou no lance, partiu o Ezra, vai chutar o Ezra, tocou pra Batista, partiu o As, tocou pra Dali, Dali chutou, gol, goleiro pega com tranquilidade, pra fora, domina o Alex, vai chutar pra ar, foi travado, Danilo travou na hora certa, tentou de cabeça, vai o gol, vai o gol, vai o gol, 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 goleiro 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 do Elze, sensacional, 5 a 2, grande jogo, Jogou, bateu, gol Põe o gol, põe o gol Gol No meio da rua Golaço do Vando Sensacional Chutou no meio de campo Bateu o Darim Foi travado Jogou, foi travado Vai jogar na ar Jogou na ar, bateu Põe o gol Quase, quase que era gol Ganhou no lanço Partiu o Vando Pra fora Jogou Batista, domina Batista Tocou pra cara fofa Tocou pra Batista domina Tocou pro Ezra, ele dominou Vai bater Vai bater, vai dominar Vai chutar pra área Foi travado Escantei Vai jogar pra área Vai jogar pra área Bateu Pra fora Vai jogar na área Batista Vai jogar na área Vai jogar na área Bateu Tentou de cabeça Tocou pro Ezra Pra fora Muito forte Partiu o Nenca Caiu no lanço Bateu Gol, gol Bate O Amendo Chuta Pra fora Goleiro Tira Sensacional Foi travado Foi travado Darim tira De qualquer maneira Danilo Não fica na marcação A bola bateu Pertinho da câmara Do celular Batista domina Darim tentou o chapéu E ganhou no lençol Ganhou no lanço Ganhou no lanço Carafofa tenta Domina de lei Tocou pra batista Batista Chutou Gol Saiu gol Gol Quase que era De carcanhar Quase 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 Que saiu Gol do carcanhar Do Wesley Não vou pra Para Domina o Nen Domina o Nen Tocou Bateu O goleiro Tira De qualquer maneira O goleiro Léo Tira De qualquer maneira Domina Batista Foi travado Vando Domina Tocou De lei Tenta Batista Tenta Colocou Velocidade Tocou pro Wesley O Wesley Chutou Vai chutar O Cicinho Tenta Foi travado O Wesley Tenta Tocou Pra de lei De lei D Fica na marcação Domina Tocou pro Wesley O Wesley Tocou de novo Vai chutar O Danilo O Danilo Tira De qualquer maneira Domina Cara Fofa Domina Cara Fofa Tocou Pra Wallace Wallace Tocou Pra Batista Batista Tocou Pra frente De lei Deixa Passar Ó Ó Vando Ovando Sintou Dar em tira De lei Domina Tocou pro Wesley Pra fora Cinco a dois Tindo Do Naldinho Tá ganhando Cinco a dois Contra o time Do Darim Vou pra área Darim domina O S10 Danilo domina Tocou pra Meda Meda tocou pra Nen Nen dominou Dois na marcação Travou a marcação Cicinho domina Trocou pra 10 10 chapas De letra Vai jogar na Ara Darim domina Darim domina Jogou pra área Darim 10 tira De qualquer maneira Quem domina É O S10 O Batista Fica no domino Vai chutar O Alos De leitenta É lateral Eu vou pra área O S10 Domina O S10 Domina Eu domina Foi falta Foi falta Eu vou pra área Pra fora Chutou Wesley Jogou pra área Foi travado Domina Ai tira De qualquer maneira A Meda domina Foi travado Foi travado Jogou pro Léo Goleiro Darim domina Darim domina Tocou pro Wesley Vai jogar pra área Bateu O Alos Fuzil Fuzil A Zaga Atira Oi Gessandro Obrigado Amigão Bom dia Seja bem-vindo Meu grande amigo Gessandro Opa É nóis Obrigado Obrigado Eloís Seja bem-vindo Amigo José Luís Seja bem-vindo Amigo É nóis Dominou Dominou Nem Dominou Nem Bateu Vão Vai chutar O merda Bateu Vai o gol Vai o gol GOOOOO LASSO Tua merda Sensacional Seis a dois Pro time do Nardim Com Lácio Dominou 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 Foi travado Saravô Domina Tocou pra Darim Darim Batista Partiu Em velocidade Foi travado Cicinho Colocou Velocidade Foi travado Carafofa Tira O Alves Domina Vai chutar Tentou Ganhou no lão Chutou Pra fora Grande jogo Galera Aqui na Arena Vila Brandina Grande jogo Tomeu Deu a finta Fintou Vai bater As águas Trava De qualquer maneira Partiu Batista Partiu Batista Vila Domina Vai chutar Tocou Batista De volta Batista Chutou Pra fora Tocou 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 E acabou E acabou Fim de jogo Fim de jogo É nós Parabéns Parabéns Obrigado José Luiz Pela presença Obrigado É nós Obrigado Carlos Pela presença Todos vocês Pela presença Fim de jogo Aqui na Vila Brandina Tino Nardin Ganhou de Seis Seis a dois Galera Jogão Jogão Aqui na Vila Brandina É isso aí Grande jogo Isso aí Fim de jogo Aqui galera Aqui na Arena Vila Brandina Grande jogo Agora os caras Agora vai Tomar uma Cervejinha Tirar uma foto Ali É isso aí Obrigado Para apresentar Todos vocês E até em breve É isso aí Galera Abraço A todos Fui